Olá, pessoal! Tudo bem com vocês, turminha? A Tia Brin está aqui para fazer a aulinha com vocês do nosso projeto. Quem lembra qual projeto nós estamos aprendendo? O cantar e recitar é só comer, sarro. E nós já aprendemos quase todas as letras do alfabeto, não é mesmo? Nós já vimos A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, L, O, P, T, R, S, T, U, V, W. Qual letra que vem agora? Faltam só três letras para contarmos o alfabeto. A letra X. Muito bem! Hoje nós vamos aprender sobre a letra X. E a letra X, pessoal, tem uma musiquinha especial. E a Tia vai ler um poema depois também. Tem música e poema hoje para vocês com a letra X. Vamos ouvir a musiquinha primeiro da letra X? O que é a letra X? O que é a letra X? X a xinxá já tinha feito um xixi- knives. Xixi, 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 xixi de novo, miixacinho. Xixi, 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 cm2. Xixi, 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 xixi de novo, miixacinho. Pessoal, então olha lá, nós acabamos de ouvir a musiquinha que fala algumas palavrinhas, né? Essa música é da Xuxa, fala algumas palavrinhas que começam com o X e que tem o X também no meio da palavra. Porque, por exemplo, lá fala o Xaxi, né? Xaxá, fala o nome da Xuxa, fica tudo com X. Fala Xixi, que é com X, mas fala também o quê? O guaxinim. Guaxinim não começa com X, mas tem X no meio da palavra do guaxinim, não é mesmo? Então, agora, a gente vai fazer a letra X bem grandona lá no chão para passar por cima e depois eu volto para a gente aprender um pouquinho sobre a letra X. Vamos lá? Pessoal, então olha lá, a tia Bruna já fez a letra X aqui no chão, agora eu vou andar por cima da letra X. Vamos andar aqui pra Bruna? É um risquinho, eu começo lá em cima, desequilibrando, hein? E desci, saí, vou pegar daqui de cima um novo risquinho e desço na diagonal de novo, ó. Vou passar sem desequilibrar. Então, essa é a letra X! Pessoal, agora que vocês já aprenderam, né, já andaram por cima da letra X, antes da gente ter que escrever a letra X aqui na lousa, a tia Bruna vai ler um poema pra vocês, que fala em específico sobre uma palavrinha que começa com a letra X. Esse poema é assim, ó, a letra X, de xícara, foi fazer uma faxina, viu um chapéu de bruxa na caixa de marina, lá tinha um chale, bexiga de toda cor, um xarope mágico, um peixe e uma flor. Então, pessoal, olha lá, turminha, olha lá, esse poema que a tia Bruna acabou de ler pra vocês, fala sobre a xícara, né, que vai fazer uma faxina, né, só que fala outras palavrinhas também que começam com um X, né? Mas antes vamos aprender a fazer a letra X, como que faz a letra X? É muito simples, ó, Eu começo lá de cima e desço lá de lado, ó, faço um traçadinho assim. Depois é só pegar o outro lá de cima e cruzar, ó, até lá embaixo, novamente. Então, essa é a letra X, letra X, letra X, cadê você? Aqui está você, X de xícara, X de xerife, muito bem, parabéns. Então, pessoal, essa é a letra X da xícara que vocês acabaram de aprender. E tem mais falas que começam com um X, né, Bruna? Tem! Qual que é o som do X? Ó, o som do X é assim, ó, como se tivesse uma chuvinha, ó. Esse é o som do X, né, X de xícara, X de xerife, X da xuxa, X de xixi, X de xai, X de xadrez, xarope, também começa aqui no X. Nós vimos essa palavrinha no poema, não vimos? E lá tinha também, pessoal, algumas outras palavras que tinham a letra X no meio da palavra. Por exemplo, Bruxa, ó, Bruxa, tem o X no meio da palavrinha, não é igual a xícara que começa com o X. Bruxa, tem o X no meio da palavra. Lá tinha também faxina, ó, faxina. Faxina tem a letrinha X também no meio da palavra. Lá também tinha caixa, 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 tem a letra X no meio da palavra. Então, algumas palavrinhas é muito comum ter, o X é mais comum ter no meio até da palavra, que no I, nisso, não é mesmo? Mas vamos escrever aqui xícara, em especial, que foi a palavra que, do nosso poema, né, que foi, que começou o poema, a xícara, que foi fazer uma faxina, né, no chapéu, lá da bruxa, que que viu o chapéu da bruxa. Vamos escrever o xícara, então, ó, xícara começa com a letrinha X. Daí, ó, pra ficar X, a gente coloca o I, saca esse I, esse, ó, X, é um I assustado. Então, tem que colocar o quê? O pascento, o Xichar, o R olhomão. Esse vazio que a gente coloca essa letrinha qual? C-x-x, xichar, a-x-x, chichar, a-x-x, chichar, a-x, chichar, a-x, chichar, a-x, chichar, a-x, chichar, a-x. E quando a gente coloca o R, junto com o A, agora, olha lá, chichar, a-x. Começa com a letrinha X. Agora, turminha, nós vamos fazer o quê? Nós não vamos fazer um registro de xícara. Nós vamos fazer diferente. Como o X são poucas palavras que começam com o X, nós vamos fazer uma pesquisa agora. Vocês farão uma pesquisa para registrar. Então, no canal índia pode fazer a letrinha X e escrever xícara. Mas, para registrar, nós vamos procurar palavras em revistas. Então, vocês vão pegar aí no listas. Quem não tiver acesso à revista, pode pegar. E pesquisar no computador. Vocês vão pesquisar palavras. Quem achar palavras que começam com o X, pode recortar as palavras que começam. Se não achar muitas palavras que começam com o X, pode recortar palavrinhas que contenham a letrinha X no meio da palavra. Igual a tia falou, faxina, caixa, não é mesmo? Ou pode também recortar figuras que começam com a letrinha X, como xícara, xuxa, xerife, xadrez. Não é mesmo? Xarope. Então, vamos lá. A tia Bruna vai fazer junto com vocês para dar um exemplo para vocês. Pessoal, então a tia Bruna está aqui com as revistas. Eu peguei revistas e eu vou procurar aqui as palavrinhas que contenham a letrinha X ou que comecem com a letrinha X. Eu vou ver o que eu acho. Vamos ver. Aqui a tia Bruna achou uma palavrinha que tem, olha lá, a letrinha X. Está vendo? Exame. Exame. A tia Bruna não falou isso para vocês. O X, em algumas palavras, no meio das palavras, pessoal, ele tem um somzinho, ó, exame, que parece até da letra Z, mas na verdade era da letra X. Então, olha lá, exame, exame. Tem a letrinha X, começa com E, mas tem um X. Então, eu vou cortar essa daqui. Então, ó, a tia Bruna cortou essa. Agora eu vou continuar aqui procurando. Ver se eu acho mais palavrinhas que comecem com figuras ou que comecem ou que tenham a letra X. Vamos ver aqui. Achei mais uma, ó. Está bem pequenininho, ó. Flexibiliza, ó, o X. Parece até o somzinho do S, X, né? Flexibiliza. Tem a letrinha X. Não começa com X, mas tem a letrinha X no meio da palavra, então. Agora, ó, a tia Bruna cortou. Flexibiliza. Está bem pequenininho, mas é o que tinha aqui, né, pessoal? A tia Bruna vai tentar procurar mais palavrinhas aqui na minha revista. Aqui, ó. Aqui tem uma palavrinha. Que tem o X, ó. Expediente. Expediente. Também tem a letra X. Então, eu vou cortar também aqui. Pessoal, cortei lá o expediente. Agora eu vou continuar a minha pesquisa aqui. Ver se eu acho mais palavrinhas ou figuras. Nossa, é difícil, viu? Olha! Eu achei uma figura. Está bem pequenininha aqui em branco e preto, mas dá para ver, ó. É uma xícara. Então, eu vou recortar também, porque xícara começa com a letrinha X. Recortei lá, pessoal, a minha xícara. Estava pequenininha, mas era a que eu tinha que ir. E essas foram as palavrinhas que eu achei, né? Vocês podem procurar. Até deve ter mais aqui. Vocês procurem aí na casa de vocês, então. As palavrinhas que comecem ou que tenham... Eu não achei nenhuma que comece, só a figura. Mas, se vocês procurarem na internet, vocês acharão também. Tá bom? E depois vai fazer o quê? Vai colar. Então, olha lá. Colem lá, ó. Está vendo? A Tia Bruna vai colar aqui as delas, ó. Podem também, turminha, desenhar. Se quiserem desenhar a xícara, desenhar o joguinho de xadrez, desenhar o xerife, desenhar a xuxa, né? Dá para desenhar. Só o xixi, que eu acho que não tem como desenhar, né, pessoal? Mas, o resto das palavrinhas dá para vocês desenharem e orem também dessas coisinhas asseguradas. Então, essa é a nossa atividade de hoje. E para nós aprendermos um pouquinho mais sobre a letra x, não é mesmo? Essa letra não tem tantas palavras, né? No nosso vocabulário que começa com essa letra. Mas, é uma letra que faz parte do nosso alfabeto. Então, um beijo, turminha. Até a próxima!